O Flamengo foi eleito o clube mais odiado do Brasil, segundo a pesquisa Atlas Intel. Confere aí o que foi noticiado na pesquisa. Vamos lá. O levantamento consultou 1.600 pessoas em 640 municípios entre 6 e 20 de abril. O questionário continha a pergunta, você tem uma imagem positiva ou negativa desses times? 35% dos entrevistados votaram no Flamengo, Corinthians com 32% e Vasco com 26% completaram o pódio. O mais curioso é que, de acordo com a pesquisa, os atleticanos rejeitam mais o Flamengo, 64%, do que o Cruzeiro, 63%. Isso também acontece no Rio Grande do Sul, em que os colorados rejeitam o Flamengo em 71%, já o Grêmio em 62,9%, quase 63%. Já para os palmeirenses, 58% deles não gostam do Corinthians contra 56,3% do Flamengo. Ou seja, Corinthians e Flamengo são os dois clubes mais odiados pelos palmeirenses, meu amigo. Já no Rio de Janeiro, todos os três rivais colocaram o Flamengo em primeiro lugar como o clube mais odiado do país. E aí, torcedor, o que você achou dessa pesquisa? Comenta aí.